Salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o react de hoje vai ser de uma música que foi lançada hoje e já tá em alta no YouTube, certo? Que é a música do Teto Fit Matuê, M4 Gritando Meu Nome. Tá aí, o Teto é um prodígio do trap, como podemos dizer, né? O cara, meu, fez um negócio doido, ele fez história. Ele não tinha lançado nenhuma música, só tinha lançado prévias. E mesmo assim, ele conseguiu bater 1 milhão no Instagram e 10 milhões na prévia dele, né? Do som. Mas é isso, galera. Bora lá pra fazer o react do som oficial, certo? 1, 2, 3 e já! Mano, olha esse vídeo, velho. Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, né? Saca aí, saca aí. Brabo demais, né, gente? Tem uma Glock esperando por mim. M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre 2, eu só falo de ama. Bego sempre, eu só durmo com ela. Eu amo minhas cara, não amo mais ela. Fuck, bitch, salve, mano, pré dela. Não passa do sábado, eu sumi, mas ela. Botei, mas tô por cima, eu tô fazendo por meus irmãos. Me trairão do eu no coração. Eu não acho que eu seja bom. Mas eu já fui pior. Hoje eu conquisto botando meu dom. Eu era teen prior. Que fogo nos assista, assim que é bom. Mente consumida por essa eva. Quem não quer roupa de gordo é sua pedra. O que tem no meu percoço, o nego te cega. Eles vi esse tiro e ainda pula tu inveja. Ah, 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 ah. Eu tô em canco. Olha a vibe do seu rosto, mano. Tem uma cor esperando por mim. M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja, consome. Bate de frente pro rato, né homem? Calibidosa, só falo de ama. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas cara, não amo mais ela. Fuck, bitch, salve, mano, pré dela. Tudo azul. Céu, carro faz louco. Bala na mente. Ouro no dente. Sou tindário. Que flow imaginário. Faltou só um clipão, né, gente? Faltou um clipão. Olha essa música muito boa, mano. Essa música é muito boa, mano. Feijão no pra... Feijão no pra... Feijão no pra... Vejo as dona de casa passa mal. Tô com a daca na minha mochila. Rapariga esperando por mim. Milhares de fãs que gritam meu nome. Eles querem mais do Tuezinho. Arranco um pedaço dessa minha vida louca. Ali não é vício pra mim. Inveja, dinheiro e vivência pra mim. Tudo que é bom tem um burro. Eu tenho a consciência. Eu vou... O carro faz louco. Bala na mente. Ouro no dente. Sou milionário. Extraordinário. Te ganhei, otário. Uou, 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 uou. Pento que gira esse jean. Mano, brabo demais. Olha esse som. Eu já tinha escutado algumas partes, né, do TikTok. Que a galera tá fazendo vídeo dançando e tal. A música viralizou. A prévia viralizou no TikTok. Gente, como que pode? Tá em alta, já bateu um milhão. Em 21... Meu Deus, gente. Meu, esquece. Explodido, estourado. Não tem como. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Teto, o Matuê também, que, né, rei aí do Tep. Considerado rei por muitos. E aí, gente? O que vocês acharam aí dessa música? O que vocês acharam aí desse feat? Desse lançamento que já tava pra lançar, ó. Várias prévias aí rondando, né? E nunca foi lançado oficial. Agora é oficial. Bateu um milhão em 21 horas. É isso mesmo, rapaziada. É isso mesmo. Então, comenta aí embaixo aí o que vocês acharam, certo? Se vocês gostam desse tipo de música. E comenta aí embaixo também músicas que vocês querem que eu traga react aqui pro canal, certo? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, de deixar aquele like. E me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, certo? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!